Vamos nessa? Vamos nessa! Aplausos pro André Araújo! Se eu te magoei, te peço mil perdão Peri e machuquei seu pobre coração Estou correndo o perigo Perigo de te perder, meu grande amor Todos meus sonhos se acabou De ficar com você Desse jeito não dá mais pra viver A solidão, muito tempo irei sofrer Por esse amor Liga pra mim, diz como está Se está longe, como vai voltar Pra perto de mim Eu só quero você e mais ninguém Só o seu amor é quem me faz tão bem Só o seu amor Liga pra mim, diz como está Se está longe, como vai voltar Pra perto de mim Eu só quero você e mais ninguém Só o seu amor é quem me faz tão bem Só o seu amor Liga pra mim, diz como está Se está longe, como vai voltar 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 Pra perto de mim Eu só quero você e mais ninguém Só o seu amor é quem me faz tão bem Só o seu amor Se está longe, eu só quero você e mais ninguém